Dialogar, planejar, preservar. Conferência sobre o Estatuto do Pantanal. Um evento que vai reunir diversos representantes da sociedade para debater sobre a conservação, devastação, proteção e o uso do bioma Pantanal. De 10 a 12 de novembro, no Teatro Zumira Canavarros. Sociedade e natureza em equilíbrio. Uma realização do Senado Federal, Poder Judiciário e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto